Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do portal Fisioterapia, eu sou o Leandro Fukuzawa e serei o host do nosso canal. Esse podcast tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Fisioterapia, e dessa vez eu estou aqui com um grande colega, um grande amigo, Júlio Fernandes, diretamente do GERF, dos seus dois doutorados e de todos os lugares, um grande amigo da vida. E eu já começo, vou começar aqui levantando a bola dele, que o Júlio é minha primeira referência profissional, que é um dos primeiros filhos do GERF que a gente falava, né? Então, pós-santa casa, todo mundo queria trabalhar com o Flávio, e o Julião era a nossa referência lá. Júlio, seja mais do que bem-vindo. Eu, é bom, então eu primeiro agradeço o convite, né? Muito obrigado, Fulco, muito obrigado, Rafa, pelo convite. Eu confesso que eu já estava olhando esses podcasts de louco, de vontade de participar também, e enfim, o convite chegou, então muito obrigado. Também não forçei esse convite, ele foi natural, tá, gente? Deveria ter se convidado. Ah, tá certo, da próxima eu já não vou ter tanta vergonha assim. E com relação ao teu relato, eu não sei se eu te agradeço, por isso se eu te peço desculpas, então, por ter te enfiado em tantas roubadas assim, né? Mas eu queria dizer que a Recíproca é muito verdadeira, cara, né? A galera do Físio Ortopedia, você, o Rafa, enfim, todos os outros membros aí que integram todo o corpo docente, né? Da posse, são, cara, referências, e eu me sinto muito honrado em fazer parte disso, em escutar você dizendo isso, é um prazer sempre participar, é uma honra sempre participar. Então, contem comigo sempre aí. Muito bom. E, Rafael Krasiklain, tudo bom, Rafa? Tudo ótimo, Fulco. E um episódio finalmente com o Júlio, né? Acho que foi um velho de casa aí também, participou do portal desde o aperfeiçoamento, foi um dos primeiros cursos do portal, acho que foi o primeiro, inclusive, né? Curso de extensão de agentes eletrofísicos, e agora a gente vai bater um papo aí sobre um assunto que a gente sabe que o Júlio estuda mais do que muito, né? Tem dois doutorados aí relacionados quase que ao temático. Tá certo. Obrigado, Rafa. Muito bom. Júlio, você ainda não se apresentou, me fala um pouquinho quem tu és, sua formação e por aí vai. Claro, eu sou fisioterapeuta de formação. Bom, desde a época da graduação eu já tinha em mente seguir, né? A especialidade em traumatotropedia e esportiva. Cheguei a flertar um pouco com o neuroadulto na época dos estágios, mas foi super rápido. Eu tinha uns pessoas que eram super empolgados, enfim, quando a gente se aproxima desse tipo de pessoa, assim, e acaba, né, contagiando a gente também. Mas, bom, eu acabei depois seguindo, né, fazendo as minhas escolhas acadêmicas pensando nisso. Então, eu saí da graduação e fui fazer a pós-graduação da Santa Casa. Eu sentia falta de experiência, de mão mesmo, de prática e a Santa Casa tinha esse aspecto, né, de ser uma pós-híbrida, onde a gente tinha a parte teórica, né, de reciclagem de conceitos, atualizações e também, talvez, na minha opinião, foi o que me mais atraiu era a parte prática, de atender pessoas. Eu me sentia cru ainda, né, não me sentia pronto. Então, eu fui pra lá e foi excelente, sem dúvida nenhuma mudou a minha trajetória, né, eu brinco, até eu falo que as poucas portinhas que já se abriram aí na minha carreira vieram de alguma maneira dali. Bom, depois eu fiz o aprimoramento lá também, né, na época era ortopedia, pediátrica, esporte e joelho. Então, eu fiz o aprimoramento nessas três especialidades. Foi muito rico, muito legal também. A gente acaba aprendendo de outras maneiras, né, vendo os colegas trabalhar. Então, eu tinha, eu engariava, antes, na época da especialização, experiência única, né, eu ali atendendo os pacientes. No aprimoramento, você tem a possibilidade de ver seis pessoas atendendo ao mesmo tempo. Então, você multiplica por seis aí todo o aprendizado. Foi maravilhoso. Bom, aí de lá eu fui pro mestrado. E o mestrado eu optei por fazer um ensaio experimental, né, era um trabalho de entendimento de mecanismo de tendinopatia e era um modelo de tendinopatia de Aquiles, onde a gente usava o laser de baixa intensidade pra fazer tratamentos e analisava, né, uma série de espejos bioquímicos, histológicos. E foi quando eu comecei, talvez, a flertar um pouco também com essa temática, me atraía, né. Gosto muito de estudar e de pesquisar, enfim, isso me atrai muito. Acabei dando sequência depois do mestrado pro doutorado. Me engajei no programa da Unifesp, onde eu faço ensaio clínico também, continuo com a temática de tendinopatia, só que agora a Patelari é um ensaio clínico em humanos, né, então é um ensaio onde a gente pesquisa a aplicação de ultrassom com uma dose diferente nessa condição. E por gostar muito ainda desses, embora esteja cada vez mais demodê, né, esse tipo de pesquisa mais de mecanismo em animal, eu, de certa maneira, acho que acaba ajudando em alguns aspectos específicos e cada vez mais específicos, mas isso me atrai. e eu faço também doutorado no Instituto Butantan, na fisiopatologia, lá sim, especificamente em lesões musculares, é um modelo de lesão muscular de uma lesão química, mas que se assemelha muito à lesão, digamos, ortopédica esportiva, e a gente faz tratamentos com uma dose específica de laser de baixa intensidade também e avalia uma série de desfechos vasculares, bioquímicos, inflamatórios, regenerativos, lá é muito bacana, assim, eu tenho um acesso grande a esse tipo de possibilidade, né, e gosto muito. Então, acho que essa é a minha trajetória acadêmica e a parte prática, né, digamos que a maior parte do meu tempo até, eu faço atendimentos lá no GERF, que é um grupo especializado em reabilitação funcional, onde a gente cuida de diversas condições, aí, trauma ortopédicas e esportivas também. Acho que é basicamente isso. Muito bom. Então, vocês veem, o Júlio tem um gabarito muito específico, né, e muito interessante, e a parte legal é muito a questão do que o Júlio falou, né, por mais que ele falou do Demolê, mas é muito processo de trazer da bancada pra clínica, é uma coisa essencial alguém que tá dos dois lados, né, e a conversa hoje vai ser um pouco dentro disso, né, a gente vai falar de lesões musculares, né, o Júlio dá aula na pós-graduação sobre lesões musculares, então é uma temática que quem tá na pós tá vendo as aulas dele, e a ideia é conversar um pouco dessa temática que é tão popular, a gente aí recentemente abriu uma caixinha aí pro Júlio responder, veio muitas perguntas, eu falei assim, a gente precisa conversar um pouquinho mais disso, que a gente tá vendo que a galera tem necessidade, e aí eu queria aproveitar e já começar perguntando pro Júlio em relação à epidemiologia, né, quais são, né, se é realmente uma lesão preocupante ou não, e quais são os possíveis impactos, e por que que a gente deveria se preocupar e estudar essa lesão com calma aí. Boa pergunta, Fouco. Eu costumo dizer, eu vou responder, vou começar pelo final, talvez, tá, eu costumo dizer que a lesão muscular, ela é, com relação à sua complexidade e gravidade, ela é extremamente dependente ao cenário que ela se encontra. O que que isso quer dizer? Quando a gente lida com o cenário esportivo, e aí eu tô falando de esporte de alto rendimento mesmo, eu particularmente considero a lesão muscular de difícil manejo, de alta complexidade. Muitas vezes ela é, inclusive, fator definitivo pra um corte de um atleta, pra um afastamento de treinos e competições, então ela costuma ter uma complexidade, uma gravidade, uma conclusão final, na minha opinião, grave, tá. Já em um outro cenário, digamos, de consultório, de clínica privada, de ambulatório hospitalar, sei lá, né, algo desse tipo, a lesão muscular costuma ser um pouco mais, não tranquila, mas talvez de tomadas de decisões um pouco mais fáceis, onde você tem possibilidade de afastar de uma atividade física, às vezes nível amador, ou você tem mais tempo, talvez, de planejar o teu trabalho, mais tempo de explorar, de avaliar, de definir o que que você vai fazer com esse sujeito, com essa condição, né. Então, eu acho que a gravidade, eu considero a lesão muscular complexa, sim, uma lesão grave, de difícil manejo, mas, sem dúvida nenhuma, isso vai ser potencializado ou não pelo cenário que ela se encontra. E com relação à epidemiologia, a gente encontra, sim, ainda a lesão muscular galgando ali os degraus mais primários, né, dos pódios, das principais lesões encontradas em diversos esportes e modalidades atléticas e tudo mais, então, e por mais que a gente tenha, de alguma maneira, algum conhecimento, ela ainda figura, sim, como uma das principais lesões que acometem aí praticantes de atividade física, a nível profissional ou não, né. E é bem interessante o que você falou, né, Júlio, porque nessa questão da lesão muscular, né, a principal pergunta que todo ambiente esportivo vai sempre perguntar é em relação a quando que volta, né. E por muito tempo eu também dei aula na Santa Casa de lesão muscular e aí você vai procurar na literatura qual que é o tempo médio de afastamento ou retorno, né, e aí tem uma literatura que é bem interessante que eles falam de 2 a 60 dias, né. Então, nessa hora a margem é meio grande e aí eu sempre brinco, né, imagina o Tite vai lá e te pergunta, fala, e aí, o cara volta quando? Oh, tem uma margem de 2 dias a 60. Então, a gravidade tá muito relacionada a isso, ao contexto que a pessoa tá inserida, o quanto que rápido precisa retornar, né. Fora que o diagnóstico também é uma coisa bem específica, né, a gente tem, eu lembro muito da seleção, principalmente as lesões traumáticas, né, as famosas paulistinhas, elas davam muito trabalho, porque não é uma lesão que você tenha muito recurso pra acelerar, né, Júlio? Então, se a gente falar de tratamento acelerado na lesão muscular, a gente consegue falar desse processo, biologicamente falando e até clinicamente falando? A gente consegue, sim, falar desse processo. Evidentemente que ele não vai caber em todas as condições, né, que acometem o tecido muscular, as pessoas que têm queixa vinculadas ao músculo. Existem algumas situações onde a gente consegue, talvez, adiantar determinadas abordagens, onde eu tô querendo dizer que a gente não é extremamente dependente ao desenrolar do reparo microbiológico, digamos assim, dessa lesão pra poder entrar ou não com determinada intervenção. Por exemplo, em determinada situação, condição, lesão, a gente pode entrar com um exercício de forma um pouco mais precoce, antecipada, e não necessariamente esperar algumas fases rolarem, algumas semanas passarem pra poder fazer isso. Já em outros casos, não. A lesão acaba sendo um pouco mais grave. Uma lesão estrutural, onde você tem um gap grande, uma perda funcional grande, você precisa, de alguma maneira, também ser coerente com aquilo, né, e ser um pouco mais passivo e restritivo, com relação a escolhas terapêuticas. Então, dá pra gente falar em aceleração de acordo com a condição que você tá lidando. Você citou bem também outras condições que a gente às vezes esquece, né, que são essas traumáticas, contusionais. Eu até levanto uma bola de uma que eu considero de super difícil manejo, que é o dolorimento muscular tardio. A dor de sobrecarga, que no esporte de alto rendimento acontece pra caramba, é o preço que se paga, muitas vezes por cargas de treinos mal controlados, dosados, pensados ou não, enfim, mas de alguma maneira isso vai passar pelo teu cotidiano. E, de novo, a gente tem também poucas possibilidades aí de atuar uma vez que ela tá instalada, né, a gente consegue amenizar um outro sintoma, mas ser efetivo de fato é difícil, né, então o grande lance é controlar pra ela não aparecer, uma vez que ela tá lá, o nosso poder de modulação desses sintomas é baixo, né, então ela também é de difícil manejo, e aí não tem muito como acelerar, e a gente tem que acabar respeitando, amenizar os desconfortos esses sintomas, mas existe um tempo, né, autolimitado dessa situação. É, legal, e tem uma parte que eu acho que vai fazer muita diferença, que eu acho que tem muita confusão ainda, até no meio profissional, né, se a gente for falar entre os fisioterapeutas, que é a questão de nomenclatura, né, Júlio? Então, assim, as classificações das lesões musculares, você tem a classificação de um, dois, três, aí você tem aquela questão dos nomes mais populares, né, da distensão, confusão, contusão, e aí Galvão Bueno dá um show de nomes diferentes pra falar de gravidade diferentes, né, e aí é muito importante esclarecer pro pessoal quais seriam as classificações mais usadas, né, e o que que isso realmente faz diferença, né, a gente sempre fala que uma classificação só é relevante se ela mudar o que a gente vai fazer clinicamente falando, né, caso contrário, essa classificação é só um nome que a gente acaba não perdendo tanto tempo hoje, né? É, você citou um ponto, também um tópico bem curioso, é comum, quando a gente tá batendo papos ou em aulas, enfim, sempre surgir essa pergunta, qual a melhor classificação? Melhor, pior, acho que isso é muito relativo, né, isso vai depender de uma série de pontos, fatores do teu contexto, por exemplo, no Reino Unido, eles usam uma classificação que é dependente do exame de imagem, e principalmente pras lesões dos isquios tibiais, e funciona super bem, eles conseguem ter, fazer com que os atletas retornem precocemente à prática esportiva, tem bons resultados clínicos, e todo o conceito de entendimento, de prescrição de tratamento é de alguma maneira baseado no exame de imagem, tá, e tem literatura, até tem saído alguns artigos até recentes, se não me engano no último mês saíram dois, onde essa classificação britânica esteve ali por trás, né, ou como a base da prescrição dos tratamentos, e funcionou super bem, então eu não ousaria dizer que essa classificação é ruim, ou ela é pior, ela faz muito sentido pra esse contexto. Entretanto, pra ela funcionar, abrindo aqui um parênteses, há necessidade de você ter um time muito coeso, então a partir do momento que acontece essa lesão muscular, o médico que tá deparando, o profissional de saúde que tá se deparando com ela já sabe o que fazer, como pedir o exame, como interpretar, o que olhar, existe de alguma maneira um treinamento talvez, ou uma homogeneidade do entendimento da condução dessa situação, tá, e isso talvez favoreça a obtenção dos resultados. Já a classificação clássica, né, que ela é em graus, eu também não tenho, assim, ela pode funcionar muito bem, eu não tenho grandes ressalvas com relação a ela, com exceção a algumas situações, por exemplo, se a gente não tiver uma padronização do entendimento dessa classificação, ou do que olhar para essa classificação, em que momento usá-la, eu acho que ela pode gerar alguns problemas e não trazer benefícios. Então, quais são os problemas? Ela é muito dependente do exame de imagem, ela não tem um certo padrão com relação ao entendimento desse exame de imagem, não há uma homogeneidade com relação à leitura desses achados, muitas vezes um profissional fala que ali tem um grau um, o outro fala que é um grau dois, isso acaba prejudicando até o, depois o que você vai planejar com relação a tratamento, e ela, na minha opinião, muitas vezes deixa em aberto isso, talvez ela diferencie uma lesão mais branda de uma mais grave, mas dentro dos graus mais avançados, dois, três ou quatro, de acordo com a literatura que você está seguindo, ela diferencia pouco o tratamento. Então, na minha opinião, a classificação, para qualquer condição musculoesquelética, eu acho que qualquer tipo de classificação só se torna de verdade relevante quando ela direciona o raciocínio clínico, né? Senão eu acho que tem muito mais vaidade na história, você tem até mais chance de se complicar do que de se otimizar, digamos assim. E tem uma outra terceira que eu particularmente gosto mais, que é a classificação desenvolvida mediante o consenso de Munique, que alguns profissionais e experts da área se reuniram, tiraram a dependência do exame de imagem, dividiram as lesões entre diretas, indiretas, estruturais, funcionais, né? E as funcionais acabam sendo subdivididas em quatro tipos, e eu acho que ela fica, ela é um pouco mais aplicável, digamos, principalmente em situações e cenários onde a gente não tem tempo, treinamentos, de fazer uma padronização do entendimento dessas lesões. Então, eu particularmente, né? Pro meu contexto, essa daí acaba sendo melhor, mas isso é muito relativo e vai depender de onde é que você tá e de como é que você vai querer conduzir esse tipo de situação, tá? E é interessante, né? Você acompanhar essas classificações, a gente vai sempre tentando entender o que que tem de diferente em cada uma delas, né? Porque tem até uma questão, como o Júlio falou, meio ambiental. Se você vai em alguma escola diferente, você vê que eles usam outra classificação, olha outros pontos, né? É muito interessante a gente estar aberto, mas ao mesmo entender de onde que tá vindo, se não é uma coisa cultural do local mesmo ou se realmente tem alguma aplicabilidade específica, né? E aí, já pulando pra uma parte um pouco mais prática, né, Júlio? Se a gente for falar na avaliação de uma lesão muscular, né? Quais são os principais pontos que a gente tem que olhar, não pode esquecer, pra realmente entender aquela lesão muscular de uma forma mais interessante e até poder dizer alguns fatores prognósticos do quadro daquele paciente. Tá. Bom, com relação à avaliação, eu acho que sempre é importante, eu vou voltar um passinho só, tá? Mas eu acho que eu, particularmente, sempre gosto de entender, quando eu tô avaliando esse sujeito, primeiro, qual talvez seja a principal característica daquela condição e o que eu tô querendo dizer com isso? Essa lesão, essa queixa, essa condição que o paciente se encontra tem uma característica de aspecto mais estrutural ou mais funcional, ou seja, a lesão de fato tem uma influência grande no sintoma, nas disfunções ou não, ela gerou repercussões secundárias, isso fez com que a performance estivesse alterada, as deficiências funcionais aparecessem. Então, eu sempre tento, de alguma maneira, encontrar o quanto a característica da condição ou não está influenciando ou não naquela situação, tá? Então, talvez esse seja o primeiro aspecto. O segundo que eu acho muito relevante é você determinar uma linha de tempo, né? No esporte, isso é muito mais fácil, muitas vezes, se você tiver na beirada da quadra, do campo, você consegue delimitar o T0, né? Da lesão. Então, eu acho que é... Mas quando você não tem essa possibilidade, eu acho importante você delimitar uma linha de tempo, entender quando essa lesão aconteceu e em que momento o paciente está e tentar casar e conectar essas informações com a condição atual, com a queixa atual. Muitas vezes ele tá numa fase inicial da lesão muscular, mas a repercussão funcional é baixa e isso vai fazer com que eu entenda que eu posso, talvez, ser um pouco mais dinâmico nas minhas abordagens. Um terceiro, ou não, o oposto, pô, esse paciente tá no começo do processo da lesão muscular, parece ter uma influência estrutural grande, uma deficiência funcional grande, uma repercussão motora de performance também grande e não tem muita margem de eu começar exercícios mais funcionais, mais elaborados, mais intensos. Então, talvez eu tenha que fazer e elaborar estratégias mais passivas, mais coerentes e condizentes com essa possibilidade. Mas o ponto mais importante, talvez, disso tudo que eu tô falando é explorar o máximo possível essas possibilidades no teu exame físico, né? Então, não adianta você delimitar o tempo que a lesão aconteceu e pronto, eu já encontrei que o paciente tá no comecinho, então já sei que eu vou ter que usar muito eletro, não posso fazer exercício, evitar determinados alongamentos, porque senão eu vou separar os cotos, enfim. Então, eu acho que você tem que explorar o máximo possível as possibilidades físicas do sujeito, do paciente, do atleta que você tá lidando, pra ser mais assertivo nas tuas escolhas. E aí eu acho que tá o pulo do gato, né? Eu particularmente não gosto dessa ideia de ah, porque eu sou fisioterapeuta do esporte, eu acelero todos os meus protocolos, eu acho que quando você define melhor a tua estratégia, o resultado, chega mais rápido, né? Mas não correr com implementação de abordagem, eu acho que aí tá um erro que costuma ser comum, infelizmente, né? Mas e costuma gerar um preço grande a ser pago. Então, na avaliação, acho que são importantes, entre outros aspectos, mas no geral, esses três fatores. Entender a influência da repercussão estrutural ou funcional na condição do sujeito. O segundo, delimitar uma linha de tempo e ver se isso é coerente com a queixa do paciente, com a condição real dele. E o terceiro, explorar o máximo possível o exame físico. Testar a flexibilidade, testar a força, testar a força específica, a força aplicada, movimentos funcionais e ver quais são as tuas possibilidades, tá? Boa. Então, agora eu vou falar de uma situação mais específica, Júlio, que aí é aquela pergunta que eu acho que, pra quem nunca passou por isso, né? Tem um pouco de dúvida de se a gente tá num contexto esportivo, no campo, jogadora caiu, a gente vai dar aquela olhada. O que que a gente olha pra saber se a jogadora continua ou não em campo, né? Continua ou não jogando? Aquela avaliação muito breve, né? Eu acho que é uma coisa que, às vezes, é meio de bastidor, assim. E, muitas vezes, até a gente aprende meio na raça, né? Como que decide aquilo. Então, fala um pouquinho dessa situação específica, se a gente tiver falando de lesão muscular, obviamente, né? Claro. Bom, dentro dessa condição, óbvio, né? Mas, e talvez a gente possa até pensar de alguma maneira em outras, mas existe sim uma característica importante. Quando a gente tá na beirada de quadro, na beirada de campo, claro que a gente se envolve, né? Principalmente no esporte de alto rendimento, a gente quer ganhar o jogo também, são seres humanos sentados ali na casa mata, eu torço, você se envolve de verdade esportivamente com aquilo. Mas a gente não pode esquecer que tá trabalhando, né? E a nossa função ali é, de alguma maneira, preservar quem tá envolvido no evento. É muito importante você estar atento ao momento que a lesão aconteceu. E o porquê que eu tô falando isso? Primeiro, em geral, as lesões graves, elas têm características de abandono do gesto, de parada abrupta da situação, de movimento aberrante. Então, é algo que você bate o olho e foge do padrão de normalidade. Você fala, nossa, que estranho, nossa, que grave, nossa, me chamou atenção. Então, é algo que geralmente você bate o olho e tem uma característica que não é muito bacana. Eu não sei, talvez, descrever em palavras isso, mas eu tenho certeza que a gente já olhou na TV algum jogador de futebol famoso que deu aquela corridinha e deu só aquela leve massageada na posterior de coxa, pode justificar uma bola que ele não alcançou. Aí deu aquela alongadinha, miguezinha, assim, tudo bem, já passou e segue o jogo, né? E também a gente já viu aquela lesão grave que você olha e choca, né? Assusta, sei lá, o Anderson Silva, na época do UFC, que ele foi chutar o adversário, golpear o adversário, ele teve aquela fratura de diáfice de tíbia que choca pra caramba, né? A gente vê ali o membro, enfim, se movimentar de uma forma aberrante. Então, isso faz com que você tenha uma ideia, entre aspas, do que você vai lidar quando você adentrar a quadra, adentrar o campo, adentrar o lugar, o ambiente de prática esportiva. Então, isso te ajuda, de alguma maneira, a tomar a primeira decisão de todas, que é condição ou não, né? Preservação desse atleta na prática ou não, gravidade ou não. Então, estar atento ao momento da lesão, na minha opinião, te ajuda a tomar uma decisão importante e em um ambiente que muitas vezes não é o ideal, com pouco tempo pra poder entender e explorar mais sintomas e características daquela condição, né? Então, eu acho que é algo muito relevante, sim, e importante, principalmente, pra quem tá no dia a dia do esporte de alto rendimento. Estar atento ao momento que a lesão aconteceu. Perfeito. E é um raciocínio muito rápido, né? O que o Júlio tá falando, se eu colocar num nome, eu colocaria em plausibilidade biológica, literal, né? Pra ver se aquele evento seria o suficiente pra lesionar e impactar tanto quando o jogador está expressando, né? E tem toda aquela situação do jogo em si, né? Mas isso são coisas interessantes. E aí, se a gente for falar das primeiras abordagens, Júlio, e você falou também um pouquinho da parte de eletro, que é uma área que você domina, a eletro, ela tá sempre nesse limítrofe, né? Confia, não confia, placebo, não é placebo, né? E aí, nessa hora que a gente tá falando de lesão muscular, eu acho que ela entra com diversos papéis e é bem legal separar todos os agentes eletrofísicos pra conseguir conversar, né? Nessas primeiras abordagens, né? Não só agente eletrofísico, o que que a gente preconiza aí e aí depois aproveita e usa a sua expertise na parte de, da parte de agentes, né? Então, por favor. Tá bom, bom. Com relação à abordagem, por muitos e muitos anos, toda escolha terapêutica, todas as formas de abordagem que a gente usava se baseava pura e simplesmente na cascata microbiológica do desenvolvimento, do desenrolar da lesão muscular. Então, digamos, nas primeiras duas semanas, em ortopedia tem muito isso também, né? Você falou entre 2 e 60, então, ortopedia é sempre 0, 2 semanas, 2, 4, 4, 6, 6, 8 e assim a gente vai até 16, né? Quando é grave aí, super grave de 16 pra cima, semanas. Então, a lesão muscular, ela andava junto com essa característica, do T0 até a segunda semana, a gente tinha o entendimento inflamatório, bioquímico, irritativo, agudo, onde a gente teria uma estratégia fisiológica do organismo pra fazer o clearance, né? A limpeza, retirada dessas células musculares, né? Que entraram em apoptose e morreram, enfim, e ficaram ali ocupando espaço, mas não tinha mais função. Então, a gente tinha uma série de situações inflamatórias voltadas pra isso e a gente tentava de alguma maneira controlar essas condições, né? Então, modular, reduzir talvez algumas substâncias irritativas em excesso e, ao mesmo tempo, favorecer a parte boa dessa história, tá? Então, todo o conceito de tratamento, inclusive com eletro, era pensado em cima disso. A partir da segunda semana, mudava-se um pouco a característica, entrava-se numa fase mais de proliferação, atração de células satélites, enfim. E aí também podia-se usar, às vezes, até o mesmo recurso de eletro, né? Mas já com dosagens pensadas nesse lance. E entrava depois numa fase mais final de remodelamento, onde, teoricamente, você podia usar até o mesmo agente eletrofísico com uma dosagem, sei lá, no começo eu usia um ultrassom pulsado com uma dose específica, com um entendimento inflamatório e, no final, tô usando um contínuo, onde eu quero mais calor, eu quero, de alguma maneira, gerar uma alteração estrutural ali naquela fibrose, enfim, naquele tecido em si. Então, a dosagem, a escolha dos recursos eram feitas pensada em cima dessa cascata. E, por outro lado, a parte ativa do tratamento, digamos assim, de cinesioterapia, exercícios e tudo mais, também acompanhava isso. Então, no primeiro momento, mobilizações leves, exercícios isométricos, onde a gente não, de alguma maneira, corria o risco de afastar os cotos da lesão. E lá pra frente, na terceira etapa, digamos assim, da terceira semana pra frente, que a gente tentava dinamizar um pouco mais os trabalhos e processos. Isso numa lesão clássica, que, digamos, demorou quatro semanas. Hoje, os conceitos mudaram, né? Então, a gente sabe que começar precocemente, inclusive com atividades mais dinâmicas, é bem-vindo. Então, a gente consegue ter resultados clínicos melhores, retorno à prática esportiva um pouco mais precoce do que se deixar passar muito tempo pra iniciar isso, né? Esse tipo de situação. Então, exercícios isométricos, exercícios concentros, exercícios com componentes excêntricos podem e devem ser bem-vindos também no tratamento. Quando a gente fala exercício excêntrico, principalmente na lesão muscular, a gente pensa logo no nórdico, né? Que é aquele exercício que o paciente fica de joelho, ele vai descer, né? O seu tronco pra tentar encostar ali no chão, fazendo toda a frenagem do movimento com os isquios tibiais. E não necessariamente o exercício excêntrico precisa se travar, se ater somente a isso. A gente pode adicionar um componente de valorização da excentricidade numa contração, cadeia cinética aberta, tranquila, onde eu imponho resistência manual. Então, isso é bem-vindo, sim, até mesmo em fases iniciais da reabilitação, tá? Desde que a gente possa fazer isso. E por isso que é importante explorar no exame físico a possibilidade de entrar com algo desse... dessa natureza. E com relação a eletro, eu acho que ela pode, de alguma maneira, contribuir desde que haja necessidade, né? Então, de novo, se na minha avaliação eu detectei uma, talvez, interferência estrutural grande, uma queixa que talvez vá limitar, eu adicionar um outro tipo de estratégia de tratamento, ela pode ser... pode me ajudar. Mas, sem dúvida nenhuma, e hoje a gente sabe que ela tem um aspecto auxiliar. E antigamente ela... era ela, né, que ditava a regra do jogo, e hoje não. Ela pode vir a ser um coadjuvante, né? Mas, sem dúvida nenhuma, tem que ser necessária. Perfeito. E aí, a gente sempre fala de tratamento, né? Eu vejo um... vou dar um certo pulo aqui e falar um pouco de prevenção junto, né? Um dos erros que eu acredito que aconteça, se você me corrija, se você tiver outra opinião, né? As pessoas têm uma grande tendência a pegar o tratamento, usar previamente e chamar aquilo de prevenção de alguma patologia, de alguma queixa, né? Na lesão do muscular, se a gente for falar, principalmente de posterior, o protocolo do Nórdico é um dos mais preconizados para realmente prevenir, né? Isso realmente previne? Quando a gente fala de prevenção de lesão muscular, a gente tem que ir para essa direção específica do trabalho muscular? Ou o que a gente pode estar falando para melhorar e realmente prevenir as queixas musculares? Boa. Você tocou num ponto importante. Até porque, e voltando só lá no começo do bate-papo, dados epidemiológicos e tudo mais, né? A lesão muscular, além de ser extremamente prevalente, incidente, principalmente no esporte, ela tem taxas de recidiva altas, né? Então, dependendo da modalidade que você vai se deparar, pode chegar até 30% ou mais de recidiva da mesma lesão ou de uma nova lesão muscular, né? Que de alguma maneira esteve associada com esse processo. E a gente sabe muito bem que a recidiva de lesão nunca é legal. E, de novo, num cenário esportivo ela se torna muito mais valorizada, todo mundo quer achar os culpados disso, enfim, é sempre um estresse super excessivo nesse tipo de situação. Então, é legal a gente tentar estabelecer um programa de prevenção. E um outro aspecto também que eu acho relevante ressaltar é que, quando a gente fala de prevenção, não é que eu vou extinguir as lesões musculares ali, né? Daquele cenário, elas vão, infelizmente, aparecer em um momento ou outro. A ideia, então, é minimizar ou fazer com que eu tenha taxas mínimas desse tipo de condição no meu dia a dia ali de trabalho, né? Com relação ao nórdico, sim, faz sentido pensar nele quando a gente quer pensar e prevenir lesões dos riscos tibiais, né? Então, digamos que eu vá trabalhar numa modalidade que conhecidamente seja uma lesão muito incidente prevalente, eu acho que vale a pena a gente pensar nesse tipo de protocolo. Existe também o protocolo do exercício de Copenhagen, quando a gente pensa em adutores, que tem conceitos similares, onde existe uma valorização do excêntrico. Porém, a gente tem basicamente esses dois protocolos, digamos, estudados e bem estabelecidos na literatura. E para as outras lesões musculares, né? O que a gente faz na prática é tentar, e com cautela, gerar uma certa transmissão de conhecimento disso. Então, a gente resgata esses conceitos de excentricidade e tal e tenta, de alguma maneira, aplicar para outros grupos musculares. Além disso, a gente sabe também que é bom condicionamento com relação à força muscular, pode, de alguma maneira, ajudar na prevenção, né? Eu atingi esse objetivo. E existem alguns outros fatores que são extra físicos, que eu acho que aí mora também a grande dificuldade, né? Então, por mais que eu tenha um protocolo super ajustado, pô, todo mundo fez o excêntrico bonitinho, por que essas lesões continuam acontecendo? Eu acho que existem fatores que estão além do que a gente pode controlar, digamos. Então, o que é super difícil? Controlar carga de treino. Se eu não tiver uma boa estratégia de controle de carga de treino, principalmente no esporte, eu tenho maior chance de ter lesões musculares ou recidivas de lesões musculares. E isso nem sempre é fácil de ser feito. Outro aspecto importante e legal de ser falado, né? Que a gente, se eu não tiver uma boa abertura de conversa e diálogo dentro do departamento técnico com o médico, eu também tenho menor chance de ser efetivo. Quando eu volto essa atleta, faço retorno à prática esportiva e ela volta de alguma maneira sob pressão, tem que jogar, tem que performar em alta intensidade logo de cara, tenho mais chance de ter recidivas de lesão ou novas lesões. Enfim, então tem uma série de fatores que muitas vezes a gente não consegue controlar muito bem que podem influenciar esse tipo de situação. intervalos pequenos entre jogos, isso no Brasil é uma realidade grande, principalmente no futebol, isso também aumenta a chance de lesões musculares novas ou recidivas. Enfim, então a gente tem uma série de fatores que podem influenciar também que não são necessariamente físicos. Isso é um ponto importante antes de talvez a gente virar essa página. Lembrar sempre que o programa de prevenção de lesões musculares ele é uma parte do programa de prevenção de lesões. Então quando eu estiver no esporte, não adianta eu falar assim, tá, vamos fazer o Norte com o Copenhagen e está resolvido, está todo mundo blindado aqui, não é verdade. Então é uma lesão corriqueira, mas não pode ser o nosso único foco dentro desse tipo de abordagem e ideia. E é bem interessante, não geral a conclusão é meio parecida de sempre, que é muito esse contexto dependente, porque a dose é um grande segredo ainda, acho que da reabilitação e da prevenção especial, né? Então é legal sempre lembrar que, eu não sei quantos de vocês já praticaram o exercício nórdico ou o de Copenhagen, eles são exercícios pesados, né? Então quantas vezes não é a gente causando a lesão, a dor muscular no atleta, porque a gente colocou um excesso de exercícios, de um exercício que ele tem uma sobrecarga interessante, né? E aí pode ser que a gente saia um efeito inverso, né? E acaba sendo negativo. E você pensar de uma forma muito cega só no protocolo, né? Acaba dificultando que aquele jogador se recupere de algum estímulo que já esteja numa rotina, assim como o Júlio falou, né? Se eu tenho um intervalo muito curto entre jogos ou entre temporadas, e aí você quer colocar uma carga de exercícios que ele não está acostumado, existe uma grande chance de não ser interessante o resultado que aquele exercício pode ser proposto, né? E o controle de rotina de todos os aspectos, ele é muito interessante, né? De uma questão de multifatoriedade, de qualidade de sono, nutrição e todos esses aspectos. Eu acho que isso é muito interessante. Eu vou aproveitar, vou puxar um pouco o Rafa aqui, que está quietinho, e pensar em dores até musculares. O Júlio falou um pouco desse processo da recidiva, né? Que é muito frequente o jogador ir, voltar. É o clássico, o cara aqui fica indo e voltando. A gente consegue aplicar os entendimentos da dor crônica dentro dessas lesões musculares, Rafa? Ou é uma condição que talvez a gente não consiga ser tão específico com esses entendimentos? Eu acho que isso vai muito no que a gente... A gente discutiu isso outro dia com o espanhol, né? Essa, muitas vezes, abrangência do que é chamado de lesão no esporte. Engraçado isso, né? Porque a gente, na muscula esquelética, muitas vezes, tem essa premissa de que nem toda dor vai estar associada com uma alteração no tecido, pelo menos no tecido periférico. Mas o termo lesão no esporte ainda é empregado para explicar qualquer tipo de queixa relacionada ao esporte. E o ponto é que não necessariamente, quando a gente fala lesão no esporte, a gente quer dizer uma lesão tessidual. Até o próprio conceito do IOC, do Comitê Olímpico Internacional, ele traz aí para a gente que lesão no esporte pode envolver perda de performance, pode envolver buscar um profissional de saúde, que não necessariamente é dor, apesar do termo dor, ele compreendeu o que é chamado de lesão no esporte. Mas acho que é interessante isso que o Júlio falou, né? Os critérios de classificação de lesão muscular, muitas vezes, eles acabam sendo critérios que, na verdade, exigem exames, exigem um padrão confirmatório de que o paciente tem ou não uma determinada lesão muscular. E muitas vezes a gente pode ver, inclusive, recidivas e chamar de lesão, porque ele está localizado dentro de um músculo, mas a gente pode estar perante um episódio de dor não traumática no esporte. Então, acho que é até um pouco do que nos motivou. A gente no editorial, que a gente escreveu, né? O British Journal Sports Medicine, que tem mais para dor do que lesão tessidual. A ideia é de que as pessoas, os seres humanos que praticam esporte, a gente normalmente acredita que o atleta é blindado. O atleta é mais protegido do que uma pessoa que não pratica atividade física. E, portanto, normalmente as queixas dele vão ser mais relacionadas só à sobrecarga. Mas, igual o Júlio falou, a gente tem vários fatores multidimensionais que afetam o atleta também. Inclusive, esse atleta, ele vive, é um ser humano. Ele está exposto aos mesmos fatores multidimensionais que alguém que não pratica esporte. Estresse, problemas no trabalho, pico ou privação de sono. Mas ele está sujeito a mais fatores que podem deixar ele sensibilizado relacionados ao esporte. O aumento de volume de treino abrupto, a interação dos fatores da vida dele com o treino. Então, enfim, é uma situação muito complexa. Eu acho que a gente tem que, de certa forma, também tomar um pouco de cuidado para não classificar toda a dor que parece lesão muscular como lesão muscular no esporte. Até porque muitas das recidivas dentro da muscula esquelética que a gente hoje entende, que elas podem ter um primeiro onça de dor por um motivo, às vezes até mais tessidual. E as recidivas normalmente são influenciadas por muitos fatores. A gente sabe, por exemplo, que a depressão aumenta muito a chance de pacientes com dor lombar aguda terem recidivas de dor lombar. A gente sabe que fatores relacionados à chuva de vida também são grandes potencializadores de recidivas. E o comportamento do indivíduo também. É bem ou mal. Quando alguém tem uma lesão muscular, acredita que tem um pano rasgando ali, um músculo rasgando, isso muda o comportamento da pessoa, muda a forma como ela vai interagir com o treino, enquanto ela vai proteger aquele membro. E talvez esse seja também um dos fatores que podem tornar ou criar um ambiente mais frágil. Então, eu acho que a mensagem aí realmente é um pouco do que o Júlio falou ao longo do episódio. A gente olha para a lesão muscular, entende aquela coisa específica do esporte, aguda, do tecido, mas nem toda dor é uma lesão tessidual. E mesmo quando é, vários outros fatores multidimensionais podem implicar nessa recorrência aumentada. E a gente não olhar para eles pode ser parte do problema. Perfeito. E eu acho isso muito interessante, né? Porque senão a gente acaba caindo numa questão de lesão muscular, de um relaxe e fortalece, né? Que aí fica numa terapia muito cíclica e facilita toda essa recidiva e essa dor constante que a gente está falando, né? Procurando equilíbrios. E aí, quem quiser, volta no episódio que a gente falou sobre correções de movimento, postura e afins, que tem um pouco desse entendimento. E acho que a lesão muscular acaba trazendo para tomar um cuidado para não ficar exclusivamente nesse raciocínio, né? Júlio, momentos finais, palavras finais sobre a lesão muscular e de paz, amor e esperança. Então, por favor. Eu queria, então, da parte das lesões musculares primeira, né? O Rafa apontou pontos e tópicos importantes. Acho que ele conseguiu definir bem aí alguns aspectos com relação a nem tudo que brilha na ressonância de fato é uma lesão e nem tudo que não brilha na ressonância de fato não é. Então, infelizmente no esporte a gente tem um pouco desse problema. Às vezes a gente é obrigado de alguma maneira a documentar. Se não documentou e não deu certo, a culpa foi por isso. ou se documentou e também deu. Claro que deu porque você tinha feito o exame e fica fácil tratar, né? Porque você identificou lá no local exato e tal. E assim, eu gosto, eu particularmente sempre tento levar isso com um pouco de calma. Às vezes precisa de documento, às vezes precisa documentar, às vezes não precisa, né? Eu acho que o grande lance é você ter, de novo, uma boa relação com o teu staff técnico e ter abertura para talvez conversar e entender, explicar, né? Isso é difícil, não é fácil não, né? Mas de alguma maneira isso tem que estar na nossa cabeça para ter um pouco de calma com relação a isso, tá? Principalmente no ambiente esportivo, que é algo onde a gente está sempre sob pressão. O tempo importa e é sempre relevante. Eu também não estou falando que a gente tem que chutar o balde, falar não, não estou nem aí. Claro que a gente tem que se envolver e faz parte do nosso trabalho, de alguma maneira, ajudar na obtenção desses resultados e objetivos, né? Mas desde que seja, de fato, viável. Então, com relação à lesão, acho que a gente conseguiu explorar alguns pontos legais, de pensar ela com um pouco mais de dinamismo, de tomar um pouco de cuidado e cautela com relação às classificações, de explorar as possibilidades terapêuticas e não ter, talvez, receio de... Desde que seja com coerência, claro, e bom senso de abordá-las e fazer atividades, abordagens talvez mais condizentes com a nossa possibilidade de reabilitação, tá? Então, o exercício físico tem se mostrado cada vez uma ferramenta mais interessante para uma série de condições e para a lesão muscular, de fato, ele também é assim, né? Então, o grande lance é saber ajustar e usar toda a possibilidade que você tem para poder explorar essa ferramenta, mas é uma ferramenta, né? E com relação à parte de palavras bonitas, né? Esperançosas e tudo mais, eu queria mais ou menos agradecer vocês. É um prazer grande sempre participar dos eventos do Fisiotopedia, enfim, bater papo com vocês. E muito obrigado pela confiança de sempre, pelas oportunidades que vocês dão para a gente. Eu admiro muito vocês, gosto muito de gente que cria as próprias oportunidades e num momento tão bagunçado como foi essa pandemia, vocês jogando energia para cima e vamos entrar com pós-graduação e curso e plataforma e, cara, isso é fantástico. Então, olhar vocês de alguma maneira dá um gás, dá uma energia, assim, de olhar com positividade esse tipo de situação e ver o quanto que a gente pode sendo efetivo mesmo nesse tipo de cenário, né? Então, eu queria, além de agradecer, parabenizar vocês, sigam firmes e fortes, no que eu puder ajudar, estou sempre à disposição. Sensacional. A gente que agradece, Júlio. Sua presença é sempre muito bem-vinda, né? Então, acho que a gente conversou diversos aspectos super interessantes sobre lesão muscular. O Júlio está preparando um curso mais prático, né? A gente está elaborando esse curso, a gente só está esperando baixar um pouco essas questões pandêmicas aí para montar alguma coisa diferente, né? Então, aguardo... Tomar a segunda dose, especificamente. Em especial... Para a gente poder aglomerar um pouquinho. Exato. O Júlio é um infiltrado lá no Butantan, quem sabe acelera alguns processos, né? Tá certo. Embora esteja lá, eu tomei a AstraZeneca também, ok, segue o jogo e vamos nessa. O clássico é a que tem, né? Exato. Então, a gente encerra a nossa conversa aqui, lembrando que esse curso vai ter na plataforma Star no segundo semestre, se tudo der certo, se essas vacinas saírem muito antes, né? E, com certeza, se você escutar o podcast até o dia 31 de julho, lembrando que a nossa turma 2 da pós-graduação do Fiziotopedia está aberta, então, corre lá, se inscreva e esteja com a gente para assistir as aulas do Júlio também dentro da plataforma e da pós-graduação. Um grande abraço para todo mundo e valeu!